Cadê, cadê? Salve galera, que eu dei loja Mas, galera aqui, cadê, cadê? Eu vou tá jogando a Clash aqui Eu comecei a gravar aqui, porque cadê o bicho? Aqui ó Caranja, que já é má muito Já pensou o Crazy Foxy? Se for o Crazy Foxy Já tô feliz Caranja, que não é casa de arido de Pimasect Será que é o Crazy Foxy? Ainda não começou o X-Scot, X-Clan não Kate Foxy Pode ser que seja ela Pode ser que seja o Crazy Foxy Com a roupinha lá do Não deu sorte ruim Já um pra conta Muito amancado, né? Quero mal que aí já morri Deve tá como agora Não, deve tá como nunca mais eu vou jogar esse jogo Mal cá Vou ficar com essa Em tatuos Quase que não lembro Ah, colete 3 De boas A maioria das vezes Quando aqui tem colete 3 Não tem Ai, a mochila 3 Já Quase 12 Não tá pilando Mato uns 3 Eu não sei pra que eu peguei As castruções aumentando Mas sabe não A tabaço Já o chão aqui eu tô ficando porque eu não tô achando ninguém bem mas aqui eu caio aqui embaixo no mínimo, acho uns 3, 2, cara no mínimo não, no máximo, falei errado tem uma luta ali tá bom, cara é evitar de lançar a granada tem que pegar a cover aqui tem que lembrar que eu tô sem kit uma tritada de atenção olha lá apapar o meu kill vou deixar ele lá eu não tinha cadê o papador de que? olha lá, eu vi o pote tá vendo o pote dele lá vai por onde que tá ali tem uma ali na porta eu não tenho eu não tenho Ai You see how I can never move Ah, não tá dando nada. Aí já é. Mano, aqui tem um kit. Tá pegando de surpresa. Tá miradaço, tem um cara lá em cima. Tá descendo. Minha salvação vai ser esse cara. Corre. Corre, eu pego pra que eu te quero. Ah, mano, esse maluco ainda não morreu. Ai, matei. Tem um cara lá no começo. Tomara que ele não me veja. Tá vindo. Tá vindo embrasadão. Tá vindo na casa de ele. Cadê o Lúcio? Acho que tava aqui. Ah, não tem kit. A Nacainia risca uma petisca. Vai ver, galera. Vai ser uma partida só com duas aqui. Ai, me dá pro gasto. Ai, me deu um tiro de carro. Eu vou pegar aquela cadeirinha. Mostrar quem é um anjo da galáxia. É bom. Vamos passo a um para o lado. Especialmente. Vamos passar pelo lado. Salud. Vamos lá. QuSuper Dança. Tchau. 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 Fala que é foda demais Vai morrer, ó Trouxa Tomate